Ah, mais uma vez, tento me livrar dessa louca paixão Mais uma vez, vou tentar mentir para o meu coração Sei, vou tentar em vão, eu não consigo não É como uma voa em tua direção Sabe me dominar, é só você me olhar Que eu vou correndo amor comer na sua mão Você não presta, mas eu te amo Eu já tentei milhões de vezes te esquecer porque Você não presta, mas eu te adoro E me derreto toda quando eu vejo você Me procura e eu caio Você não presta Deus azul Sei, vou tentar em vão, eu não consigo não É como uma voa em tua direção Sabe me dominar, é só você me olhar Que eu vou correndo amor comer na sua mão Você não presta, mas eu te amo Eu já tentei milhões de vezes te esquecer porque Você não presta, mas eu te adoro Você não presta, mas eu te amo Eu já tentei milhões de vezes te esquecer porque Você não presta, mas eu te adoro E me derreto toda quando eu vejo você Me procura e eu caio Você não presta